Salve torcedores das Caínas, como vocês estão? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal, como vocês já sabem eu me chamo Jacó e esse é o canal Portal Gigante da Colina. O Vasco está prestes a receber um importante reforço para resolver problemas no meio de campo. Com as lesões de Paulinho e Jair, a equipe contará com a chegada de Juan Esforza nos próximos dias. Essa notícia vem como um alívio para o time, que busca manter seu desempenho em alta. Esforza, um jovem argentino de apenas 21 anos, chega com grande expectativa, principalmente após sua destacada participação no pré-olímpico. O técnico Ramon Dias elogiou as habilidades do jogador, ressaltando sua experiência apesar da pouca idade. O novo reforço não estará sozinho no meio de campo. Ele contará com a companhia de Pablo Galdanes, cuja estreia contra o Aldac já rendeu elogios da comissão técnica. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. A sinergia entre os dois jogadores promete fortalecer o setor, mesmo diante das ausências importantes na equipe. A adaptação de Esforza ao Vasco deve ser facilitada pela presença de compatriotas na comissão técnica e pela companhia de Galdanes, o que ajudará na comunicação em campo. A expectativa é de que, com treinamentos e entrosamento com os colegas, o argentino possa rapidamente mostrar seu potencial. Os torcedores do Vasco podem esperar uma resposta positiva da equipe, que busca manter-se competitiva mesmo diante dos desafios. A paciência será fundamental para permitir que os novos reforços se adaptem e contribuam para o sucesso do time em campo. A chegada de Esforza e a presença de Galdanes prometem elevar o nível de desempenho do meio de campo cruzmaltino. Agora chegamos ao final da notícia, e se você é um torcedor fanático, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu trago mais notícias do nosso gigante da colina. Fiquem ligados!